Estas foram as primeiras imagens de Mércia Licas Viriato transmitidas há 13 anos pela televisão em Moçambique. A menina, ora membro do Parlamento Moçambicano, tinha 10 anos de idade e frequentava a sexta classe na escola primária de Matingane, distrito de Massinga, província de Inhamban, sua terra natal. O pai da menina abandonou a família quando a esposa partoriente ainda estava na maternidade, logo depois de saber que a mulher dera parto a uma criança sem braços. De parto acompanhou que a criança era deficiente. Ele achou que na família dele não havia crianças assim. No mesmo dia ele reagiu louco? Não, depois de alguns dias. Curiosamente, apesar do abandono, Licas Viriato estava preparada para perdoar o seu marido. Eu só podia ter irmão dela com o próprio pai. Mas não está me a dizer que se o pai voltar a reconhecer, a senhora vai aceitar, não sei. Porque não, ainda aceitaram porque ele é meu marido. Só que tem a cabeça dura. De acordo com a mãe de Mércia, os serviços distritais de ação social de Massinga prometiam apoios para a criança, mas nunca chegavam a materializar. Vinham fazendo visitas. Aqui em sua casa? Sim, fazendo visitas. As tantas deixaram de vir fazer visitas. Nessas visitas traziam alguma coisa? Não, nunca trouxeram nada de apoio. Entretanto, quando a televisão de Moçambique teve conhecimento da existência de uma criança sem membros superiores através de uma vizinha, fez a reportagem e esta tocou vários corações sensíveis, incluindo do governador provincial na altura, Francisco Itaimeg. Vamos garantir que a mãe tenha um emprego. Vamos construir uma casa para a criança na vila. O macaco tem como companheiro de carteira um elefante, um grande elefante, de grandes patas e grandes orelhas. No grupo dos outros, ela é notável. De 23 anos de idade, Mércia Viriato é considerada deputada mais nova da 9ª Legislatura do Parlamento Moçambicano investido nesta segunda-feira. A jovem do distrito de Massinga, província de Inhamban, foi muito solicitada por jornalistas para entrevistas na sessão de tomada de posse dos deputados. É que a sua autossuperação é mesmo considerada grande inspiração para muitos moçambicanos que nascem com deficiência física. A pessoa com deficiência na sociedade moçambicana ainda é vista como uma pessoa especial, como uma pessoa incapaz. Mas nós temos que ter em conta que a pessoa com deficiência é uma pessoa normal. É uma pessoa que pode fazer tudo aquilo que se propõe. Mércia Viriato chegou ao Parlamento pela mão do presidente Filipe Jacinto Nunes, que propôs a sua candidatura à deputada na lista da Frelimo em Tete. Me sinto muito lisonjeada, honrada, feliz acima de tudo, porque de cá irei representar os jovens moçambicanos, pessoas com deficiência. E, como jovem, irei incentivar outros jovens que continuem com a escolaridade, a educação acima de tudo. E, como deputada, iremos continuar com o desenvolvimento moçambicano. Mércia Viriato tornou-se amiga do presidente Filipe Nunes através das redes sociais. Entretanto, outra jovem com problemas de albinismo também foi eleita deputada pela mão do presidente Filipe Nunes.